Estão abertas as inscrições para o processo de seleção do filme brasileiro que vai disputar o prêmio de melhor longa metragem internacional no Oscar em Los Angeles nos Estados Unidos. Vamos falar com o repórter Tiago Pimenta, ele está no Rio de Janeiro e traz os detalhes para a gente. Olá Tiago, bom dia para você. Oi Renata, bom dia. Uma oportunidade para o cinema brasileiro. Está aberta uma vaga entre os cinco indicados ao prêmio de melhor longa metragem internacional para a edição do Oscar de 2020. Agora é preciso ficar atento ao prazo de inscrição que acaba na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto. Para participar da seleção, o filme candidato deve ter sido lançado e exibido inicialmente no Brasil entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019 em sala de cinema comercial. Filmes que foram lançados em festivais, ainda que internacionais, também podem participar. A inscrição deve ser feita pela produtora titular dos direitos da obra ou por distribuidora autorizada e elas podem escrever pelo mesmo cadastro quantos filmes quiserem. As inscrições devem ser feitas no site oscar.cultura.gov.br. A equipe que vai avaliar e escolher o filme a ser indicado pelo Brasil é presidida pela diretora Ana Muilaert. Boa sorte aos nossos heróis do cinema nacional. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.